O que você está achando do time do Brasil? Eu estou achando que o time está jogando bem e os jogadores que tem que se destacar estão se destacando, está jogando bem. E você acha que o Brasil chega na final? Eu acho que chega, não sei se ganha da Espanha, mas chega na final, chega. E você acha que o Brasil está jogando bem e os jogadores que tem que se destacar estão se destacando, está jogando bem e os jogadores que tem que se destacar estão se destacando, está jogando bem.